Gabriela Taveira, de 13 anos, saiu da casa onde mora com a mãe e os cinco irmãos, no bairro Jardim das Oliveiras, em Anápolis, no dia 19 de março. A mãe trabalhava quando a menina saiu. Ao descobrir que a filha não estava em casa, Tayane começou uma busca que já dura mais de um mês. Eu queria assim, as pessoas que estivessem com ela em casa, vêssem que ela é uma criança ainda, que ela é de menor, que ela tem família, ela tem uma casa. Ela não tem só uma casa, ela tem a casa da mãe dela, tem a casa do pai dela. Ela tem uma família que a ama, que está sempre do lado dela e a gente sempre foi uma família unida. Tayane tentou contato com a filha pelas redes sociais. Um dia, depois do sumiço, Gabriela respondeu. Aí a gente conseguiu conversar com ela várias vezes pelo message do Facebook. Ela fala pra mim que não estava bem, que ela ia se organizar, ia ficar bem pra poder voltar, que um dia ela voltaria. Depois de saber que estava sendo procurada pela polícia, Gabriela falou pra mãe que se ela ainda queria ver a filha, que não divulgasse mais o caso e que retirasse a queixa. Há duas semanas, ela não responde mais as mensagens da mãe, só visualiza. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Anápolis está à frente das investigações. O caso está sendo tratado como fuga do lar. O que a polícia quer saber é com quem está essa menina e se ela foi induzida a sair de casa. Aí a pessoa pode responder criminalmente. E mais, se essa pessoa souber que a menina está sendo procurada, que tem fotos sendo divulgadas como desaparecida, e mesmo assim não levar a menina de volta pra casa, ela pode responder também por sonegação de incapazes. A pena pode chegar a um ano de prisão. A mãe só quer que a filha volte pra casa. Se acontecer alguma coisa, se eu errei como mãe, que ela me perdoe. E que a gente senta, conversa pra gente tentar resolver. Ver onde eu errei pra corrigir, pra melhorar a situação. E que ela volte pra casa, que a família dela tá morrendo de saudade. Eu não tô me aguentando mais. Tive que sair do meu serviço e eu não tava dando conta de trabalhar. A família estiver próxima, o que vê ela? Entre em contato comigo, pelo amor de Deus, que eu já não tô dando conta mais. Tchau, tchau. Obrigada.